Oi gente, bom dia! Hoje é domingo e eu tô indo lá pra onde vocês já sabem, pra casa da sogra almoçar. Eu passei aqui pra deixar um beijinho, mostrar o meu look de domingo e eu não sei, hoje tem sol, o clima tá ótimo, verão, férias e tudo mais. Então, eu não sei ainda pra onde a gente vai, vamos ver. Domingo vocês passam comigo! O look de hoje, esse sapatinho aqui, com saltinho Anabella, essa calça, que é bem, 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 um tecido muito, muito, muito leve, é até transparente, eu coloquei assim um shortinho aqui, íntimo, né? Essa, essa blusa, que ela é de tecido, um tecido bem, bem fino, de seda, ó, com esses detalhes aqui. A maquiagem eu fiz um pouco, ó, escura, aqui eu tô com uma maquinizinha, que já tá sarando, mas ficou um sinalzinho. E é isso, é uma maquiagem simples, coloquei aqui o relógio do Paulo, que ele não quer usar, e eu vou usar agora, que é um smartwatch. Ó, e é esse meu look. Pronto, vamos lá então, curtir o domingo comigo e não saiam daí! Gente, domingo, passeio, a gente tá aqui, vou baixar aqui o som, a gente tá aqui na maquina com a Sofie, no carro, ali tem o Thomas, tchau Thomas! Paulo, que tá concentrado, como sempre, vocês sabem, e a gente tá indo ali fazer um passeio, primeiro a gente vai na, onde sai a fumaça, a fumaça de, de, como é o nome? Gente, eu esqueci agora de enxofre, porque essa região aqui, ó, te ando ando com a Isa e o Giancarlo, que estão lá atrás. Sim, a gente vai pro local, eu já mostrei aqui nos vídeos outras vezes, é, essa região aqui, é bem pertinho de um instinto vulcão. Então, a terra, nesse local, sai uma fumaça, e o cheiro é de enxofre, e dizem que é muito bom pras vias respiratórias e tal. A gente vai lá, dar uma cheiradinha nesse enxofre, e eu vou mostrar pra vocês. Depois a gente vai em cassino, a gente vai tomar um sorvete lá, bem gostoso, lá no Green Garden, e depois a gente vai levar os meninos lá pra, levar as crianças lá pro barco, pro Play, que é um parque, que é um parque de jovens, né, que esses meninos gostam. A gente chegou, agora a gente vai ali, ver, olha, se quer essa aqui pra cheirar, ui, mostro aqui pra vocês. Ai, eu daqui já sinto o cheiro, hum, ai como é bom, olha aí, olha, a fumacinha, hum, como é bom. Hum, mas essa é a fumaça de cabrava, mas tu não sei boa. Não é zofa? Isso é zofa, aí que l'acqua que esce lá tudo, mas que pena, é da tudo. A gente não sabe, não sei, é a luz. Hum, basta ficar lá meia hora aqui cheirando. O cheiro é forte. Hum, é bom, né? Hum, é bom, né? Hum, é bom. 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 Olha aqui. Então aqui é uma saída de... daquele cheiro... de vulcão. É forte. Essa zona aqui é a zona do insulio, onde o pessoal vai fazer tratamento. Onde a gente vai fazer o tratamento de... respiratório, tratamento com a lama, lama de origem vulcânica. Então é toda essa zona aqui, onde desce o rio garilhiano. Tá, garilhão. Tá ali o rio. O cheiro aqui é muito forte de enxofre. Muito forte mesmo. Tem vários hotéis de spa. Muito. Ali tem um. Esse é... Esse é o que a gente vem, né? É, que devemos venir, né? É, a gente vem fazer o tratamento de doze vezes aqui. Um centro de estética. Um centro benessere, né? É, um centro benessere de estética. Aqui. Aqui é um hotel. Caraca, é caro. Tá ouvindo? Ah, sim, tem uma piscina aqui de água natural de 40 graus. Ai, é uma delícia. É uma delícia, Sophie. Esse é tudo da quadra, irmã, né? É uma piscina. Água natural quente. É, o dia já é um pouquinho de... Sim, aqui toda essa zona tem cheiro de enxofre. Muito lindo aqui. Vou filmar pra vocês depois, quando a gente vier em julho. Aqui já é outra, a piscina tem a mão. Gente, eu tô indo pro último dia de festa de Santo Antônio, na cidade de Cassino. Aquela cidade que eu sempre vou, a cidade grande, aqui pertinho. Pois é, as duas cidades grandes aqui perto, é Cassino, ao norte, e Caserta, ao sul. Então, o padroeiro da cidade de Cassino é Santo Antônio. Ontem foi dia de Santo Antônio, e os festejos duraram desde domingo, domingo, segunda. Então, vai até hoje, e a gente tá indo lá, eu tô esperando o Paulo chegar. Esses dias ele anda trabalhando muito, ele tá fazendo extra. Então, ontem ele chegou quase 11 horas da noite, antes de ontem, 10 horas da noite, e tá trabalhando muito. Mas hoje ele vai vir cedo, porque ele já falou que já tá a caminho, e que queria me encontrar já arrumada. A Sofia ainda vai chegar lá da vó dela pra se arrumar, mas eu já tô pronta. E a gente vai fazer um passeio lá em Cassino, porque tem as banquinhas, tem música, e muitas comidas, parque. Eu vou mostrar pra vocês como é essa festa. Eu já fui vários anos, eu vou, sempre que tem oportunidade, desde a primeira vez que eu vim aqui. E é muito legal, é uma tipo quermesse. As quermesses começaram aqui, durante todo o verão, em cada cidadezinha, eles fazem a festa de padroeiro. E é muito animado, e é muito legal, porque as pessoas esperavam que chegasse as férias, o verão, que é pra sair e se divertir. Então, o momento é agora, né? Hoje eu trabalhei muito, editando vídeos, eu tô terminando de editar os vídeos atrasados. Eu passei quase, quase um mês sem postar vídeo. Então, eu tô vindo aí com muitos vídeos legais. E esse vai participar de um dos vlogões. Então, é isso. Depois eu vou te mostrar meu look. Soltinho, Ana Bela. Essa roupa é a roupa que eu usei, né? Na Crisma, da Ana Catrina, lá na Dinamarca. Oito e meia da noite. E aí, eu tô indo até isso. E aí, eu tô indo até isso. E aí, eu tô indo até isso. Três. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.